Mais um dia de brincadeira de criança com Arthur Fernandes e Juliana. Como é que o Arthur chama Juliana? Quer colocar patati? Gente, olha o que eu sei fazer. Eu consigo colocar a perna aqui. Deixa eu ver. Gente, olha Arthur. Vai Arthur. Vai Arthur. Vai, Arthur! Vai, Arthur! Ensina ele, Ju! É assim! Vai! A gente deita... Pega a pedra e coloca aqui... Olha! Meu Deus! Tá vendo, Arthur? Faz, amor! Patatinho, patatá! Olha lá, patatá, gente! Tá dormindo! Oi, gente! Oi! Eu vou brincar também! Tá bom! A Ju faz o fantoche! Oi! Vamos brincar! Fala, vamos! Não se maçuca, não!